Olá, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade e tudo mais. Aqui está um frio onde eu estou nesse exato momento. Ah, estou sabendo. Estou viajando para aí amanhã, já sei que o frio... E vem uma frente fria, é verdade? Vai esfriar mais ainda. Ah, você está no Rio, né? É porque eu estou indo para São Paulo. Eu estou no Rio, mas eu estou na região dos lagos também, nesse exato momento e tudo mais. Me fala um pouco mais, como foi receber esse convite para fazer parte dessa reabertura tão esperada do Museu da Língua Portuguesa, né? É isso, já é fruto de um trabalho que eu realizo já há bastante tempo, há pelo menos uma década, né? Eu fui professor de língua portuguesa, colecionei por bastante tempo português e literaturas de língua portuguesa. E, além disso, sou envolvido com a cultura hip-hop, com o rap já há bastante tempo, desde os 14 anos, quando a poesia que eu escrevia encontrou abril no rap. E eu comecei uma experiência também dentro desse ambiente de língua portuguesa, chamada Rap Lusófono, onde eu realizei já um festival, e realizo até hoje uma curadoria, que é um festival de cultura urbana de língua portuguesa, chamado Terra do Rap, que acontece em São Paulo, Rio e Lisboa. E, além disso, excursionando pelos países de língua portuguesa e mais um pouco também pelo Brasil, houve sim um interesse, isso até mesmo da patrocinadora Master, na loucura, para poder participar. Foi um desafio, né? Se eu conseguisse compor um hino à nova lusofonia, ou seja, um hino para a língua portuguesa no século XXI. Para mim foi um desafio do caramba, é hora de uma grande felicidade e tudo mais, de poder participar dessa maneira. E aí, bem, criamos o projeto, chama-se Meu Bairro, Minha Língua. Eu já estou aqui sendo bastante redundante, mas enfim... Você estava presente na inauguração? Qual foi a emoção? Ou viu tudo online? Deve estar curioso para ver isso na prática. Eu, por acaso, fui vacinado justamente no dia, então eu preferi a imunização nesse caso, a vacinação. Olha, isso aí foi um dia de incêndio, gente. Só contextualizando o museu como está agora, viu? E ver isso, essa transformação, é maravilhoso. E fazer parte dessa transformação, terra deve ser melhor ainda. Exato, e me doeu muito porque eu fui ao Museu da Língua Portuguesa como estudante, universitário, na época de professor. Algumas vezes também já com o meu trabalho artístico mais consolidado e tudo mais. E eu cheguei até a participar de um especial para uma TV portuguesa, que eu declamei um poema nos escombros do museu. Então, a minha relação com o Museu da Língua Portuguesa já não é de hoje. E aí, quando surgiu essa ideia da produção dessa canção, foi justamente um pouquinho antes da pandemia. Então, todas as gravações... Ah, eu quero ver o museu agora como está, né? Estão mostrando muito como foi o incêndio. Eu queria ver. Pois é, a tragédia. Estou curioso, Aline, por favor, viu? Olha só, gente. Foi uma tragédia e tanto, né? Então, você fazer parte disso é como você está falando. É emocionante porque é um museu visitado pelo mundo. E você, como lusófono aí também, o presidente português esteve presente nessa reinauguração. Você acompanhou tudo? Exato, acompanhei. E no dia 5 de maio, que é o Dia Internacional da Língua Portuguesa, eu fiz uma mesa de abertura oficial do início das atividades de reabertura do museu, que foi online, onde eu tive a participação dos artistas que cantaram a canção, né? Mas a canção, além disso, ela também tem uma websérie de oito episódios sobre processo criativo, porque toda a criação foi feita no pico da pandemia. Sim. Então, essa produção unindo Portugal, Brasil, Cabo Verde, foi realizada de maneira remota. Então, nós também tentamos registrar ao máximo essa memória afetiva dos artistas, dos seus bairros de origem e como os bairros de origem produzem um futuro para a língua portuguesa também. É um videoclipe lindo, né? Pelo que a gente está vendo, assim, de repercussão. Tem um trecho que a gente pode mostrar, mas eu queria que você falasse mais como foi participar desse movimento, né? Que junta esses países de língua portuguesa, essa cultura, numa espécie de intercâmbio vivo, né? Exato, exato. Exato, exato. Poxa, se você falando do videoclipe, ele já chegou a mais de 100 mil views, né? Em dois dias de lançamento aí, eu estou bem feliz com isso, estou feliz com o resultado. Que bárbaro, 100 mil. É, chegamos aqui a 100 mil em dois dias, né? Então, o clipe está tracionando bem e tudo mais. Então, é sinal também que as pessoas também têm se interessado. Curiosamente, eu sempre tive mais ouvintes, inclusive, assim, quando a gente vê as coisas na internet e tudo mais, as estatísticas, são muito mais ouvintes até em Portugal do que no Brasil, meu curioso. Olha que bárbaro. A gente é um país continental. E essa canção, Meu Bairro Minha Língua, a gente estava vendo na estatística que o Brasil tem abraçado muito mais as visualizações, tem encontrado muito mais esse tipo de trabalho. porque a gente, apesar de sermos o país que tem o maior número de falantes e que São Paulo, onde abriga o Museu da Língua Portuguesa, é a maior metrópole de falantes da língua portuguesa, o Brasil pouco dialoga com esses países, né? Como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, pouco se dialoga, né? E essa música, inclusive, desdobrou uma websérie, vai estar também em breve nas plataformas de streaming de TVs. Foi televisionado também numa TV que corre... E a musa está aí entre esses artistas que você reuniu no clipe, a Elza? Foi a nossa grande madrinha. Ah, que barba. Eu já fiz uma festa com ela em Teresina, viu? Ela já vê um show de uma das festas, assim, é história mesmo, né? Foi maravilhosa. A gente pretende levar essa música em forma de um concerto com esses artistas unidos, né? Tomara que seja em breve e tudo mais, né? Levar para o mundo ou vai circular pelo Brasil também? Gostaríamos muito de circular pelo Brasil. A princípio, a gente faria uma data em Portugal e outra data no Brasil, mas é muita vontade da gente poder expulsionar tudo isso. E aí, falando de novo da canção, assim, são artistas que são meus contemporâneos também, saca? São artistas que estão junto comigo na mesma época, né? Artistas de periferias urbanas, de Lisboa, de São Paulo, do Rio, enfim. E a gente teve também a Elza Soares, que ela é... Ela já passa gerações aí. E é uma artista muito ouvida pela minha geração, né? E por diversas gerações, né? O trabalho dela é muito potente. Então, ter também essa benção da Elza também participando... E a Elza é sempre moderna, né? Ela vai da música popular, do samba ao rapper também, né? Ela se adequa a essas novas linguagens, né? Essas novas formas de transformação da música para o mundo. Exato. E ter a Elza, assim, nos versos que eu que fiz a letra, né? Então, ter esse desafio também de escrever para diversos sotaques, escrever uma parte fado, escrever uma parte para a Elza, também foi um grande desafio, né? De reunir todos esses sotaques da língua portuguesa, não é uma canção só. Por sinal, Vinícius, o videoclipe pode ser acessado onde? Eu sei que o videoclipe evoluiu para a websérie. Onde a gente pode acessar esse conteúdo? Tanto o videoclipe quanto a websérie, vocês conseguem encontrar no meu canal mesmo, que é ViniciusTerraBR, youtube.com ViniciusTerraBR. Tem lá todo... É só juntar ViniciusTerraBR. ViniciusTerraBR, tudo junto, que vocês vão encontrar. Ou só procurar mesmo por meu bairro ou minha língua, que com certeza vocês vão encontrar. A gente deixamos lá no meu canal também uma playlist com o clipe e com a websérie, mais alguns elementos extras. Eu tenho também agora sempre colocado alguma coisa também no meu Instagram, desde o início aí do processo criativo. E de Mário para cá, eu tenho sempre dito alguma coisa, falado alguma coisa, tanto da canção e do processo criativo, como a websérie. E agora estamos aí com a música e o clipe. Por sinal, eu queria que você falasse sobre a importância do rap como transformação cultural e social no Brasil, principalmente para bairros e periferias. É uma voz muito potente que vem dessas massas culturais, enfim. Pois é, o rap é uma música que é pautada em uma cultura bonita e agregadora chamada cultura hip-hop, que é uma cultura que surgiu nos guetos novaiorquinos, mas se adaptou muito bem a todas as realidades periféricas pelo mundo. Isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção. O rap para mim, eu sou de uma periferia urbana do Rio de Janeiro e quando eu conheci o rap, o rap me deu essa autoestima, me deu essa garra para lutar mais. E realmente, dentro desse processo também, eu fiz muita coisa ligada à oficina de rap. Há pouco tempo, eu dei uma oficina online para internos, do The Gaze. Então, é uma música transformadora, sim. É uma música que promove a autoestima. Óbvio, a música rap é uma música que está no DNA, hoje, da cultura pop e tudo mais. Então, eu coloco uma comparação do rap como se fosse o novo rock. Você tem vários estilos de rap. No meu caso, agora, neste exato momento, eu estou aqui fazendo um rap muito mais próximo do que seria uma 9 MPB do que, propriamente dito, um rap. Ah, está ótimo, né? E eu agradeço essa entrevista, esse bate-papo, viu? E parabéns por estar presente no Museu da Língua Portuguesa, sem dúvida. Eu estou super curioso para ver. Eu sou frequente, sempre participava das exposições temáticas, né? Fui algumas, né? Eu me lembro, dentre elas, Jorge Amado, enfim. Muitas coisas boas que eles resgatam da nossa cultura, que está presente. Estou curioso para ver. Você também deve estar louco para ver, né? Exato. Nessa nova fase. Exato, exato. Poxa, eu que super agradeço a todo mundo da Rede Meio Norte. Muito obrigado também pela acolhida, para poder falar sobre essa questão tão urgente também, da gente poder valorizar o nosso idioma, mas também nos conectar... Com o mundo, né? Que fala a mesma língua, né? Isso de forma... Estamos em cinco continentes aí. E é isso. Muito obrigado. E a música, a literatura, eu acho que é importante a gente se conhecer mais, né? E valorizar mais. Exatamente. Bem-vindo, viu? Obrigado, eu agradeço a tudo aqui, a conversa. Sigamos a triste forte. Você viu aqui que tinha um cafezinho, né? Que quando você vier ao Piauí, vai degustar com a gente, tá bom? Aqui no nosso espaço. Olha, por favor, por favor. Eu quase fui ao Piauí, realmente fazendo uma coisa ligada à disposição itinerante da língua portuguesa, mas chegou a pandemia e eu não consegui chegar ao Piauí. Mas olha... Mas coloca na lista aí, porque tem muitos espaços de cultura novos que abriram, dentre eles o novo SESC aqui, viu? E também tem um museu novo em Parnaíba. Enfim, a gente está se movimentando aqui, tá bom? É isso. É um local muito potente e de muita cultura riquíssima vocês, assim. Eu que agradeço mesmo esse intercâmbio, essa troca mesmo à distância. Ok. É isso. Obrigado, Vinícius.